Música Quem conversa com a gente agora é o deputado Antônio Jacomi, ele que é o presidente da Frente Mista na Câmara e Senado de Combate ao Câncer. Primeiro que tudo, a alegria de tê-lo conosco, deputado, e essa volta dos trabalhos nesse momento de crise política no país, deputado Antônio Jacomi. Olha, o clima voltou mais quente do que esperado. Esse segundo semestre promete. Se o primeiro semestre foi tão turbulento, foi de alta temperatura, agora não é à toa que estão falando em pauta-bomba. Nós temos a reforma política para concluir a votação do segundo turno, nós temos a votação do segundo turno da maioridade penal, nós temos quatro novas CPIs autorizadas para iniciarem seus trabalhos, nós temos a Lava Jato, que está a todo vapor, atuando e prendendo pessoas e recomendando decisões judiciais, enfim. E ainda nós temos pela frente a possibilidade, cada vez mais concreta, de apreciarmos o pedido de impeachment da presidente da República. Portanto, eu diria que haja coração para aguentar pressão, aguentar a turbulência política que esse semestre promete. Claro que como político pacificador, que sempre fui, eu não gostaria que o Brasil estivesse vivendo nesse momento de profunda crise política, moral, ética, porque não é bom para a economia, não é bom para o crescimento do país. Eu gostaria que nós estivéssemos numa economia estável, que nós estivéssemos retomando o nosso crescimento, mas infelizmente a perspectiva econômica é das piores. Mas eu estarei aqui como parlamentar, como deputado federal pelo Rio Grande do Norte, cumprindo o meu papel com serenidade, com obstinação, mas com muito equilíbrio, pensando sempre no interesse maior do meu país. Deputado, e a frente mista parlamentar de combate ao câncer, como é que o senhor encara? É como uma missão? É uma missão mesmo, não é uma simples responsabilidade. Hoje, presidir uma frente parlamentar que dê apoio a todo portador de câncer no Brasil. Uma frente que combata o câncer no nosso país, realmente tem que ser encarada como uma árdua missão. Mas eu não fugirei dessa missão. Não há um dia sequer na semana que eu não dedique um bom tempo da minha agenda, da minha preocupação, da minha atenção à questão do câncer no Brasil. Nós vivemos essa epidemia de câncer. Nós temos mais de 180 mil brasileiros perdendo a vida todos os anos. Nós temos, pelos dados do Instituto Nacional do Câncer, 570 mil novos casos de câncer anualmente no nosso país. Esses números, por si só, já expressam a magnitude, a grandiosidade dessa causa. E eu preciso muito da imprensa brasileira para que os gargalos, as dificuldades que nós encontramos no dia a dia do combate ao câncer sejam explicitadas, publicizadas, a opinião pública tome conhecimento e funcione como pressão para que o poder público se sensibilize que precisa, cada vez mais, se voltar para o combate ao câncer. Está aí o deputado Antônio Jaco, vem conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. A TV Parlamento Nordeste.